Música Bom dia professor Gustavo, meu nome é Suedna Lima Professor, o trabalho policial submete o indivíduo a altos níveis de estresse No entanto, não existe uma assistência adequada para compensar esse desgaste Seria essa uma das causas da violência policial? Sua pergunta é interessantíssima Porque é algo que eu também tenho me preocupado Ou seja, primeiro aquela concepção comum Que é colocada muitas vezes nos programas policiais Onde os direitos humanos são apenas para os bandidos Ou seja, não há direitos humanos para a polícia Não há direitos humanos para os agentes penitenciários Os responsáveis pela segurança e justiça Estariam excluídos disso Isso é falso Porque, de fato, para que uma polícia Para que os agentes de segurança Funcionem de maneira adequada É preciso, primeiramente, terem os seus direitos humanos respeitados Salário digno Condições de trabalho dignas A perspectiva, sobretudo De se verem como sujeitos de direitos E isso é muito importante Para que o trabalho policial seja feito da maneira adequada E para que o policial enxergue os demais como cidadãos Primeiro, ele tem que ser um cidadão respeitado no seu trabalho E, com certeza, me parece que a questão Envolve vários tipos de assistência Que caberia ao Estado de prestar Desde a habitação, a moradia digna As condições de transporte para chegar ao local de trabalho E, sobretudo, há um acompanhamento psicológico Às vezes, as pessoas naturalizam certos fatos Ou, em uma ocasião ou outra Que parece que foge a regra Exatamente porque não tem uma assistência adequada Para lidar com aquele cotidiano Então, por isso que em alguns países Quando a polícia ou o policial se envolve Em um evento violento Ele deve passar por essa assistência Para uma análise psicológica Exatamente para poder auxiliá-lo, inclusive, a enfrentar isso A não naturalizar Mas, por outro lado, também a não se sentir culpado Porque, às vezes, existe realmente Uma série de outras deficiências Que acabaram produzindo aquilo ali A falta do armamento adequado O medo na ação Exatamente porque os equipamentos de segurança Não estão sendo ofertados, muitas vezes, aos próprios Agentes da segurança E o policial passa por todo o estresse Durante a sua vida Que poderia realmente ser minorado Acho que as condições de trabalho, sobretudo Deveriam ser melhoradas Para que a polícia possa efetivar Esse trabalho da melhor forma possível E isso passa por um tripé O próprio salário Mas a segurança social Tocante a pensões, a aposentadorias E eu observo também essa assistência psíquica Essa assistência psicológica contínua Que seria necessário Estar estabelecido para um bom trabalho policial E, obviamente, a ausência Ou essas deficiências Que são postas pela própria administração pública Acabam contribuindo Para um policiamento despreparado E, muitas vezes, violento Então, isso é inevitável Mas aí é que está É preciso reconquistar no próprio policial Essa concepção de que ele é um sujeito de direitos E, como sujeito de direitos Ele tem que lutar pelos seus direitos Mas ele não vai lutar só Ele vai lutar com a contribuição de todos nós Então, lembrando que os movimentos de direitos humanos Eles vão estar sempre ao lado das vítimas Não é lado de bandidos É ao lado das vítimas E, nesse ponto, o policial é vítima De toda uma estrutura Que não é adequada Para que ele desenvolva o trabalho Da melhor forma possível E, portanto, nós Os movimentos de direitos humanos Estão também ao lado das polícias Para que eles conquistem os seus direitos Eles possam ter um salário digno Ter uma moradia Ter uma segurança social adequada A reforma da Previdência Realmente ocasiona uma série de contratempos Para esse profissional Que já é exigido ao máximo Diante de um caos Que a gente sabe que está Por uma série de outras deficiências Que, para ele, ele é só a ponta de lança Ou seja, aquele que está intermediando Por um primeiro instante O conflito de natureza criminal Então, exatamente por isso Acho que deve ser um profissional digno Respeitado, né? E com todas essas dimensões Que lhe merece um reconhecimento Como sujeito de direitos Então, só para devolver Eu acho que direitos humanos Não são para bandidos Direitos humanos Não são para todos nós E é para a própria polícia Para que a polícia Seja respeitada E tenha dignidade